e é geralmente quem tem cartão ilimitado tá só para que vocês entendam e quem tem cartões ilimitados do lounge key Dragon Pass e Pride Pass não se pergunta qual é a melhor sala que eu posso em qualquer sala eu posso em qualquer sala então eu posso usar por exemplo da Go que é ruim usar a Plaza que é chique posso usar da Latam posso usar da Safra posso usar da América Express porque eu tenho todos os cartões então qualquer sala para mim o céu é infinito então quem tem os cartões ilimitados não existe qual é a pior com a melhor que eu posso em qualquer uma na Argentina com o lounge key tá o lounge key e que lá onde que Mastercard Black lounge key Visa é infinito lá onde que tá então vamos lá eu posso usar a sala VIP Star Alliance em Buenos Aires tá então eu vou para o Buenos Aires eu posso usar no aeroporto Eze né 24 horas geralmente eu posso usar essa sala VIP aqui ó da pelo lounge key tá e eu posso usar o Outback é isso que você ouviu o lounge key lá em aqui para o Buenos Aires ele permite que eu coma de graça no Outback tá então quem for para Buenos Aires você pode gastar 28 dólares de graça para comer de graça no Outback tá então quem estiver lá em Buenos Aires no aeroporto Eze pode frequentar o Outback pelo lounge key na faixa tá através do experiência pelo o Outback tá ou a Star Alliance também de graça pelo lounge key tá certo mais um vamos pegar aqui vamos para o Guarulhos Guarulhos terminar um temos a W loud tá terminal 2 nós temos a sala Gol tá a sala urban com o work e a sala W loud e temos o Blériote que é top demais restaurante chique demais tá no terminal final 3 nós temos o Blériote também e a tribe group tribe group é um hotel esse hotel ele tem restaurante e no restaurante você pode se alimentar de graça também nesse tribe aqui ó a entrada do restaurante para você se alimentar lá em Guarulhos no bar tá também chiquérrimo beleza meus amigos deixa eu ver com qual cartão que eu estou usando aqui que eu nem sei qual que 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 é esse deixa eu ver ver esse daqui esse daqui eu tô usando do Unicred é limitado acesso titular e um West uma visita para cada convidado tá então eu tô usando aqui no caso esse daqui é o chover aqui chover esse é se você tem alguma visita nenhuma não usei nenhuma vez eu posso usar isso aqui de boa tá esse daqui é o do Unicred tá bom agora vamos ver o MasterCard Airport vamos lá no MasterCard Airport vamos lá o MasterCard lá onde que tá vamos dar olhadinha no MasterCard lá onde que qual que é esse daqui opa deixa eu ver qual que é esse não opa aqui quatro a esse daqui quatro é o Cressol tá esse daqui é o Cressol pessoal esse é o Cressol tá ó quatro acesso no Cressol beleza quatro acesso no Cressol vamos dar olhadinha aqui que nós temos pela MasterCard lá também na Argentina Buenos Aires Eze ok Buenos Aires mas ok Starlianz também ou seja MasterCard lá onde aqui a mesma coisa que o Visa Infinity tá lá onde aqui Guarulhos é a mesma coisa vamos para Curitiba 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 nós temos a Advantage Lounge e a é a Brake Travel Lounge também muito boa essa sala VIP ó chique ó que bonita né pelo MasterCard Black show eu tô usando aqui no caso o Cressol tá esse daqui é o meu é o Cressol que eu tô usando tá quatro acessos ao Lounge Key eu tenho também a Advantage quatro acessos ao Lounge Key também para cadastrar aqui aqui beleza show e vamos no private pass e depois nós vamos no Dragon Pass então private pass nós temos aqui e vamos lá vou colocar EZ também vamos lá no private pass EZ Buenos Aires terminal Observe que o private pass private pass não permite você comer de graça no Buleiro no no Outback tá então ó na Argentina o private pass não permite você usar o Outback tá então quem tem o Lounge Key pode usar Starlianz e o Outback e quem tem o private pass só pode usar sala VIP e Starlianz tá então por isso que eu falo para vocês terem os acessos que você não perde em nenhum lugar tá vamos aqui também agora em Guarulhos lembra que o Lounge Key no Terminal 3 só tem comida não tem sala VIP então vamos lá para o Terminal 3 com o private pass eu tô fazendo isso para vocês entenderem que alguns lugares não aceita todos os cartões por isso que é importante você saber que o Lounge Key é uma coisa o Pride Pass é uma coisa o Dragon Pass é outra tá Terminal 3 lembra que no Terminal 3 pelo Lounge Key aqui você só pode ir no Bleriot e no Tribe True que é restaurantes com o private pass em Guarulhos Terminal 3 você pode usar a sala do Safra ó que chique e pode usar a sala também do Bradesco a sala América Express eu posso usar com o private pass o América Express a sala América Express Lounge e posso usar a sala do Safra Lounge com o private pass tá com o private pass beleza chique maravilha agora vamos para o Dragon Pass e 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 aí no terminal 3 Guarulhos atualizou já vamos lá o terminal 3 olha o tanto de sala que vai aparecer aqui ó ó W Lounge 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 Plaza Premium Lounge Gol Lounge Gol Lounge o Tribe True e Plaza Premium Lounge viu que legal com o Visa Airport Company o Dragon Pass tá então com o Dragon Pass eu posso tá no W Lounge na na Latam Lounge 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 você viu que é diferente o Lounge que o private pass não entra na Latam o Dragon Pass entra na Latam ó que legal e aqui vai aparecer também a Visa Infinite Lounge tá então teoricamente ó a Plaza Premium Lounge o a Gol Lounge Tribe Crew Plaza Premium Lounge Latam então com a Visa eu vou poder ter o Visa a Visa Infinite Lounge Lounge Latam Lounge né é a Plaza Premium Lounge W Lounge Tribe Crew tá Lounge o que mais e a Golão então o Dragon Pass tem bastante lugares para frequentar tá agora se eu colocar Argentina por exemplo não vai ter esse também não terá o Outback tá também não terá o Outback e somente a Star Alliance tá então quem tem Dragon Pass lá em Buenos Aires só vai usar a Star Alliance tá beleza beleza salas VIP vamos lá é geralmente quem tem cartão ilimitado tá só para que vocês entendam e quem tem cartões ilimitados do lounge aqui Dragon Pass e Private Pass não se pergunta qual é a melhor sala porque eu posso ir em qualquer sala eu posso ir em qualquer sala eu posso ir em qualquer sala então eu posso usar por exemplo a da Gol que é ruim usar a Plaza que é chique posso usar da Latam posso usar da Safra posso usar da América Express porque eu tenho todos os cartões então qualquer sala para mim o céu é infinito então quem tem os cartões ilimitados não existe qual é a pior qual é a melhor que eu posso ir em qualquer uma se tá cheia do Safra eu posso ir na Dala do América Express tá cheio da América Express tá cheia do Safra eu vou dar Latam se todas tiver cheia eu procuro uma que é menos vazia tá mais vazia tá agora quem tem cartões limitados por exemplo em Guarulhos por prioridade se o cara tem dois acessos apenas ao lounge aqui eu iria no Bleriot e o restaurante Bleriot se for terminal 3 tá então se vai se vai viajar para fora do país eu queria terminar o três no 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 Bleriot se eu tenho o pai de pés dois acessos eu iria no Safra que é melhor de todas do Safra tá que é o praia de pés aceita é eu não gastaria o cartucho e nada no América Express se eu tenho Dragon Pass se eu tenho Dragon Pass eu ia na Latam Latam ó suculé tá show terminal 3 se eu vou para o terminal 2 eu vou na plaza primo lounge com Dragon Pass já dois acessos se eu tenho lá onde aqui eu iria na W lounge no terminal 2 se eu vou terminar um eu vou pela W lounge beleza então eu falei para vocês por ordem das melhores tá em Guarulhos é onde nós temos no Brasil a maior concentração de salas VIP do país nós iremos inaugurar agora em Guarulhos a Noma de lounge terminal 3 vai ser inaugurado também em Guarulhos a sala Visa lounge Infinity lounge e Bradesco lounge internacional vai inaugurar agora em terminal 3 a W lounge também ou seja salas VIP é o que nós mais teremos o que mais terá hoje no Brasil sala VIP tá ligado em Guarulhos então quem tem o lounge aqui estará muito bem servido quem tem o pai de pés estará muito bem servido e quem tem o Dragon Pass estará muito bem servido aqui mesmo tem alguma sala que não aceita todos os cartões óbvias acabei de mostrar para vocês e na Argentina por exemplo só longe que aceitam o Outback quem tem Dragon Pés e praio de pés não vai de graça quem tiver no terminal 2 e quiser usar a sala do plaza primo lounge com longe que não entra nem com praio de pés só entra se for com o Dragon Pass a não ser que você pagar os acessos particular E aí E aí